Eu nasci na meriadeira De vermelho e amarelo Este bairro sem beleza Tem o sol como o seu rumo Que me erradia a beleza Sobe o sol da meia-veira Suja de cama a brilhar Traz o sol ao peito E uma roupa lhe cantar Santo é meu homem meu bairro O homem cantado brincou Suíde o nosso corpo Até que o sol ganhou São Pedro é perdoeiro Deste fórum do Garcim Neste bairro tão formoso Que tem graça sem fim Que o santo que descesse O bairro da meriadeira Deste fórum que tem mar E o sol a brilhar na areia Sobe o sol da meia-veira Suja de cama a brilhar Traz o sol ao peito E uma roupa lhe cantar São Pedro ao ver meu bairro O homem cantado brincou Suíde o nosso trono Até que o sol ganhou E uma roupa lhe cantando E uma roupa lhe cantando